Jim Jones. Esse é, com certeza, o nome mais famoso quando se fala de religião e crime. Fundador e líder da igreja Templo dos Povos, como pastor, Jim Jones conseguiu angariar uma rede de quase mil pessoas para a construção de uma seita com ares messiânicos. Ainda megalomaníaco e ganancioso, Jim Jones conseguiu criar uma teia de paranoia em grupo, convencendo seus seguidores a se mudarem com ele para uma nova cidade, batizada com seu próprio sobrenome, Jonestown, construída em plena selva amazônica dentro da Guiana, antiga Guiana inglesa. Em 1979, a loucura absorvida por todos que o cercavam, levou a uma das cenas mais dantescas da história do homem moderno já registradas, a do suicídio coletivo de todos os dependentes emocionais de Jim Jones. Confira os detalhes dessa história, na conversa que tenho com o psicólogo doutor Carlos de Faria. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindos, e muito obrigado por estarmos aqui conversando com o Carlos sobre um caso bem emblemático, mas antes, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar, comentar é super importante. Desculpa se eu não consigo ainda responder todos os comentários como eu queria, mas o engajamento de vocês é o que faz o canal crescer. Então, isso ajuda muito quem puder comentar, curtir, e também, se você puder, seja membro, se não puder, está tudo certo, a gente está todo mundo nos seus perrengues, e só de você estar aqui assistindo já me ajuda muito, nos ajuda muito. Carlos, muito obrigado, seja muito bem-vindo, quer dar beijo aqui para alguém hoje? Hoje eu vou esperar a live. Ah, é, porque a gente está gravando um pouco antes da live. Isso aqui é um programa gravado para que a gente continue tendo conteúdo inédito durante o período de férias, que você vai ter, eu não, mas que alguém merece as férias, que esse alguém seja você. Carlos, meu querido, para a gente começar sobre esse caso do Jim Jones, eu geralmente pergunto que crime é esse, mas esse é um caso, eu vou mudar essa pergunta, vou perguntar que loucura é essa. Isso é legal, essa pergunta é boa. Bom, essa pergunta é uma pergunta de uma grande megalomania, de uma grande visão messiânica de si próprio. O Jim Jones foi um cidadão americano, nascido em 1931, ali no estado de Indiana, e ele tem uma característica muito interessante, porque, desde pequeno, ele sempre foi visto como uma criança prometida, ele foi criado como um prometido. Pelos pais? Pelos pais. Então, ele cresceu nesse contexto. E alguns coleguinhas da época dele, da primeira infância, ali, coisa e tal, falavam que ele tinha uma fixação muito, e isso vai acompanhar ao longo, ele tinha uma fixação mórbida pela morte. Então, ele fazia rituais com animais mortos, ele fazia enterros desses animais, e isso, essa fixação vai ser o pano de fundo dessa trama toda que vai chegar em 1978. Ele matava os animais? Então, isso a gente não sabe, esse dado a gente não tem. Os colegas dele, que depois foram ouvidos, investigados, se questionavam de onde apareciam tantos animais mortos. Então, não se sabe se ele matava ou se ele recolhia esses animais e fazia toda uma ritualização de morte. Uma cena para os outros verem? Para os outros verem, para ele mesmo. Já era um pensamento muito fixo, uma fixação que ele tinha com essa ideia da morte e que essa ideia vai acompanhar ao longo da vida dele como pastor. Bom, estamos ali em Indiana, e ele depois, os pais se separam, ele vai para Richmond, também no estado da Indiana. ele conhece uma moça, a Marceline Baldwin. Eles se casam, a Marceline trabalhava em hospital. Então, ela tinha pressupõe-se, que foi através dela, que ele começa a ter noções de narcóticos, de sedação, que depois ele vai usar isso mais lá para frente. Então, esse é o panorama familiar dele. Com a Marceline. Com a Marceline. Marceline. Marceline Baldwin. E que foi casada com ele a vida toda. Apesar de eles terem muitos conflitos de casamento, e apesar de ele ter uma relação meio aberta, principalmente depois que ele funda a colônia de Jonestown, mas a gente já vai chegar aí. E aí ele começa... Então, a gente está agora já nos anos 1950, ele começa a se aprofundar em estudos teológicos, e ele começa... Ele pega muito, Beto, a onda daquelas manifestações antirracistas americanas do Martin Luther King. E ele começa... Ele assimila muito essa fala, essa luta do Luther King, e ele começa a querer... Ele começa a perseguir o ideal de uma igreja não segregacionista, uma igreja integracionista. Ou seja, dentro da loucura, ele tinha boas ideias. Não, ele tinha boas ideias. Você percebe que ele tinha boas ideias. Até o momento, ele tinha tantas boas ideias que ele criou asilos, ele criou creches, ele criou programas de um assistencialismo, quando ele funda a primeira igreja dele, porque ele é expulso de algumas igrejas justamente porque ele queria integrar negros e brancos, que até então, naquela época, estavam separados nos cultos. Ainda mais no sul do Brasil, é ótimo. Ainda mais no sul dos Estados Unidos e tudo mais, era bem segregado. Bem segregado. Ele era um pastor, então. Ele era um pastor. Ele era um pastor e a ideia dele era essa. Em cima dessa ideia, ele teve dificuldade em várias igrejas, então ele resolve fundar a dele em 1954. Ele funda a igreja dele, que passou por vários nomes e acabou com o nome Templo dos Povos, que passa a ser a comunidade dele. Isso, ainda nos Estados Unidos. A igreja nos Estados Unidos, ainda ali em Indiana. No estado de Indiana, ele cria Templo dos Povos. E ele vai focar principalmente nessa ideia assistencialista e de integração. E ele vai atrás dessas comunidades que não participavam de cultos junto com brancos. Então, ele começa a ter uma grande penetração na comunidade negra e depois nos latinos e depois nos gays. Nos asiáticos também. Porque ele até adota umas crianças. Então, esse padrão dele, ele chamava de Rainbow Family. Porque ele incentivou, ele adotou e incentivou a família colorida. Então, ele incentivava para os fiéis do culto dele, da igreja dele, que adotassem negros, asiáticos, latinos... Minorias gays, homens... Que fizessem uma família colorida. O conceito da Rainbow Family. E ele era um cara muito eloquente. Ele tinha uma fala muito empolgante. E ele conseguiu, em cima dessa utopia, porque ele criou uma utopia. E a utopia dele também tinha algumas balizas de cunho socialista. Porque ele acreditava na filosofia socialista, na filosofia comunista. E isso vai crescendo ao longo do crescimento da igreja dele. E numa época importante que tinha a Guerra Fria. Isso. A gente vê, depois da Segunda Guerra, o mundo se divide entre comunistas e capitalistas, principalmente com a União Soviética. Então, era muito forte esse movimento também do socialismo, do marxismo, em contraposição com o capitalismo. Ele nos Estados Unidos, americano. E ele era um socialista nos Estados Unidos. Ele era um marxista. É, ele tinha... Por isso, inclusive, ele começou a ser mal visto. Porque ele tinha uma ideia bem marxista dentro da sociedade americana, dentro da Guerra Fria e daquela caça às bruxas que havia nos anos 50. Como é que é o cartesismo? O marcatismo. O marcatismo. É. E aquela coisa muito... Ele é contra tudo. Ele é contra a família americana perfeita? Porque ele adotava crianças diferentes? Até agora estou gostando dele. Não, até agora está tudo legal. E não é só você que está gostando dele. A sociedade americana, por esses movimentos igualitários, a sociedade americana começou a dar um respaldo para ele. E ele começa a ter um reconhecimento muito grande de alguns políticos. E ele vai galgando isso. Bom, já para o final dos anos 60, quando a coisa... O templo dele, o templo dos povos, a igreja dele já está regimentada por volta de umas 3 mil pessoas, mas há relatos que dizem que chegou a 20 mil pessoas... Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, só ali na costa oeste. É porque ele muda para a Califórnia, inclusive. Então, e aí ele muda para a Califórnia quando? Ele muda para a Califórnia naquele boom do flower power. No final dos anos 60, dos anos 70, que a Califórnia tem aquela explosão do movimento hippie, que os Estados Unidos estão começando a chafurdar no Vietnã, e que vem esse movimento de paz e tudo mais, aquele movimento da era de aquários, de união dos povos, paz e amor, coisa e tal. Então, ele vai para São Francisco. Já tinha passado a Guerra do Vietnã? Não, a Guerra do Vietnã estava acontecendo, a Guerra do Vietnã acaba em 1973, a Guerra do Vietnã estava acontecendo, mas a Guerra do Vietnã acaba sendo um enorme revés para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, quando entrou na Guerra do Vietnã, fazendo esse recorte para as pessoas aí de casa entenderem, eles acreditavam que iam dar meia dúzia de tiros e a guerra ia acabar. Olha lá a Ucrânia e Rússia agora. Exatamente. Só que eles não imaginaram que os vietnamitas fossem entrar de sola na batalha e trabalhar com a questão meio de guerrilha, a guerrilha vietnamita. Ainda mais que os vietnamitas conheciam o relevo da região, a natureza da região. A natureza da região. O americano, quando dá para ser arrogante nessas horas, ele esquece de entender que o outro pode ser mais inteligente que ele. É, os Estados Unidos estavam muito ainda baseados na Guerra da Coreia, que tinha tido nos anos 1950. Então, eles imaginaram que ali ia ser mais ou menos algo daquele gênero. E não foi. E o exército americano foi tendo perdas e baixas horríveis. E eles apelaram para a ignorância, com as bombas de napalm em cima dos civis, que queimavam as pessoas. Que é a famosa foto da menininha correndo pelada. Exatamente. Aquilo lá é bomba de napalm. Então, os Estados Unidos começam a se demorar mais na guerra e começam, no meio dessa história toda, a ter uma verdadeira procissão antiguerra. Bom, no Templo dos Povos, o Jim Jones começa a fazer... Ele já está com um público fiéis muito grande, e ele começa a fazer rituais de cura. E aí começam... Ritual de cura de saúde? Ritual de cura de saúde. Muita coisa encenada. Ele fazia rituais muito cênicos. Cênicos? Mediáticos. Muito mediáticos. Se ele estivesse hoje na mídia social, teriam milhões de curtidas. Sim, ele trazia pedaços de órgão e falava que arrancava da pessoa, ele curava câncer, ele fazia umas coisas assim que começou a ter um relevo, uma repercussão, os rituais de cura dele que foram... Mas você acha que ele acreditava que ele era esse Messias ou ele sabia que aquilo tudo era encenado para ele parecer ser um Messias? Então, ele foi criado como um escolhido. Tudo bem, mas ele não põe a mão e depois o bichinho voltava a viver. E aí ele começa a acreditar em um determinado momento, porque estamos falando do final dos anos 60 e do final dos anos 70, e estamos falando também, nessa época, do boom do LSD. Sim. E ele fazia muito uso, como muitas pessoas, Timothy Lerner e todo mundo que estava ali na Califórnia, começam a fazer muito uso do LSD. E, na viagem, no delírio do LSD, ele começa a se ver como realmente uma figura messiânica, aprovado pela mídia, aprovado pelos fiéis, aprovado por uma ala política, com ideias transformadoras da sociedade. Que tinham a ver com aquela contra-guerra do Vietnã. Então, ele se adequava, se encaixava para quem não queria a guerra. Exatamente. E ele começa a pedir para... Ele era conhecido, ele era chamado de pai. Pai? ou papai? Paizinho? Pai ou papai? Era como se referiam a ele. E o pai? Porque o pai falou e o pai não falou. Então, ele começa a ter esse delírio, esse delírio messiânico de salvador do pai. O que acontece é que, em 1973, ele está lá nos Estados Unidos, em São Francisco, já tinha aberto também filiais por todos os Estados Unidos. E alguns dissidentes da igreja começam a denunciá-lo por abusos, maus tratos... Abusos sexuais? Abusos sexuais, maus tratos, rapto de menor. Rapto de menor para fazer o quê? Sexo? Para fazer sexo e para separar dos pais e criar toda uma sociedade voltada para o pai. Porque aí você consegue manipular melhor a doutrinação. Aceitizar, de fato. Aí começa a virar uma seita? Exatamente, começou a virar uma seita. Começa a virar uma seita. E ele tinha... Na verdade, hoje, olhando para o templo dos povos e olhando para o panorama que está aí, não tem nada de novo. Na época era muito novo. Hoje tem muita coisa que está aí. Então, você tinha aqueles... Os obreiros que cuidavam dos fiéis, você tinha toda uma política de cerceamento das liberdades, uma lavagem cerebral, um culto muito doutrinatório. E algumas pessoas que sofreram isso começam a denunciá-lo para as autoridades. Mas, nesse meio tempo, nesse meio tempo dos anos 60, final dos anos 60, para o começo dos anos 70, que ele está atingindo o auge dele, você sabe que ele recebia muita doação de dinheiro, vinha muito dízimo, muito dinheiro em espécie. Então, ele começa a fazer conexões internacionais de depósito desse dinheiro em contas na Suíça. Então, ele começa a ter muito fluxo de dinheiro em espécie para alguns países. Ele fazia um tráfico de dinheiro via França para ser depositado em bancos suíços. E, inclusive, para o Brasil. Ele chega a passear por aqui um tempo. Ele passeia por aqui porque, dentro das ideias megalomaníacas dele, ele tinha um... Como ele era muito fixado com a morte, porque ele acreditava que a morte, na verdade, era uma passagem, e que a verdadeira vida estava do outro lado, ele começa a... E isso é muito contextualizado até pela época, ele começa a ter um discurso apocalíptico nuclear. Então, ele acreditava... Tudo o que ia acontecer naquela época, que era o medo do comunismo, com bomba nuclear, ele pegava todo aquele contexto das pessoas angustiadas, com guerra, e ele se transformava naquele messias que todo mundo procurava. É isso? Exatamente. Exatamente, Beto. Ele era um grande marqueteiro. Ele é um grande marqueteiro. Até, se vocês olharem as fotos dele, até a maneira com que ele se colocava, sempre de óculos escuros, um óculos meio degradê, uma coisa meio velada, ele tinha uma... Ele trabalhava muito com essa coisa da imagem, que se transformou até como... Coloca umas imagens dele aí, por favor, Saulo, quaisquer imagens. Por exemplo, ali, pode pôr até grande, pode pôr na tela inteira. Ali, Carlos. Está vendo? Esse é o padrão típico dos ginjones. Sempre de terno, com aquela golinha padre, e esses óculos escondendo o olhar dele, criando uma aura de mistério. Vai ter muitas fotos. Põe outra foto, tem várias dele aí. Tem ele com terno xadrez também. Ele tem um ar meio Silvio Santos. Está vendo? O óculos sempre degradê, aquele padrão de cabelo anos 70, e sempre se aproximando muito da comunidade afro-americana. Ali atrás, você pode ver a foto, deve ser uma foto do Martin Luther King. Ele se apropriou muito do discurso, que é um discurso muito bonito, mas ele se apropria dele. Ele se aproxima dessas comunidades. Pode passar mais. Vai passando enquanto o Carlos vai falando, por favor. Enfim, com essa paranoia persecutória do... Olha, isso daí ainda é quando ele era um pastor. Você vê que ele ainda não está com a persona... Mas aí já é a ideia do Rainbow Family. Sim, aí são os filhos dele. Exatamente, são os filhos adotados dele. São cinco filhos. É a Rainbow Family que ele pregava. Quer dizer, não é também nada muito diferente do que a gente vê hoje. Só que na época... Jolina Jolie que o diga da vida. Pode voltar para a gente aqui, Saulo. Obrigado. Só que na época era muito inusitado, era muito inédito. Madonna também. Madonna também. Coisa e tal. Bom, aí o que acontece é o seguinte. Ele começa a estudar e percebe que existe... Ele cria essa ideia de que existe um lugar no mundo que não seria atacado, não sofreria a ação de uma guerra nuclear. E esse lugar seria exatamente Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte mesmo? Belo Horizonte. Coisa de menino. Muito pão de queijo. Muito pão de queijo. Belo Horizonte não seria atacado, não sofreria as consequências de uma hecatombe nuclear. Então, ele vem visitar Belo Horizonte. E nessas vindas que ele faz para cá, a escala dele era na Guiana inglesa. Ah, por isso, então, a Guiana. Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte. A Guiana, aqui em cima, no norte do Brasil, era um estado inglês. Tem a Guiana francesa. Que é o único que ainda é o território francês. E você tinha o Suriname, que era holandês, e você tinha a Guiana inglesa. Georgetown. Georgetown, exatamente. Georgetown. Então, vão prestando atenção aí. Em 1966... Georgetown é a capital da Guiana. Exatamente. Que hoje é só Guiana. Que hoje é só Guiana. Deixou de ser Guiana inglesa. Em 1966, a Guiana inglesa tinha conseguido a independência dela. Então, era um país recém formado. 66. 66. Foi de 1818, por aí, até 1966, foi um território ultramarino inglês. Em 1966, ela adquiria independência. Então, era um país completamente novo, no meio da floresta tropical amazônica. Amazônica, exatamente. Então, ele faz escala ali, ele fica fascinado com aquele modelo de um novo país, ele seguia muito essa ideia do tópico de uma nova sociedade, de uma nova comunidade. Ele vem a Belo Horizonte, inclusive para abrir contas bancárias, para o dinheiro dele e tudo mais. E, posteriormente, em Belo Horizonte, ele percebeu que as coisas não... Ele não conseguia regimentar aquele público que ele queria. E aí ele vai para o Rio de Janeiro. Ele tem uma passagem pelo Rio, onde ele faz trabalhos bem interessantes junto a comunidades, a favelas. Ele tem uma passagem pelo Rio de Janeiro. Muito tempo ele fica no Brasil. Eu não consegui descobrir esse período. Eu também não consegui descobrir, mas não foi muito tempo. Mas para chegar a fazer... Bom, também chega e faz uma ação comunitária. Ele tinha dinheiro, não é? Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha dólar. Ele tinha muito dólar. A gente vivia o tempo da ditadura militar, onde algumas coisas eram facilitadas para essas ideias abrangentes de regimentar comunidades e tudo mais. e o Rio de Janeiro, carente de ações. Será que o governo militar fazia ideia que tinha um americano socialista em território brasileiro? Eu acho que não. Eu acho que eles não estavam nem aí com os Gijones, na verdade. O cara estava se movimentando aí nos meandros da coisa toda. Enfim. E aí ele fica um pouco no Rio? Ele fica um pouco no Rio. ele percebe que ali ele não vai conseguir grande coisa. E, dentro dessa visão messiânica dele, ele resolve voltar para a Guiana. E lá ele começa a comprar terras e mais terras, enormes áreas de floresta para a construção dessa sociedade utópica que ele tanto queria. Só que, não só por isso, desde 1973, ele está sendo... Ele começa a ser investigado, primeiro por essas denúncias, e depois pelo próprio tráfico de drogas, porque ele começa a fazer uso de LSD, de cocaína, que são as drogas que começam a entrar na moda. E, não só isso, ele mesmo é usuário. E ele usa muito barbitúrico. Até para dar aquelas... As afetaminas, as metas afetaminas, para ele ter aquele tipo de eloquência nos cultos. O barbitúrico te deixa... Te deixa, a afetamina, é isso? É, elétrico, para te dar aquelas... Aquelas pessoas que estão falando com você dessa maneira, assim, que elas ficam falando, 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 você fala, para! Para com isso! Exatamente! Vem comigo, Junto! Exatamente! Medo! Exatamente! Pegar aqui umas datas. Então, ele começa a ser investigado por isso, pelo fisco americano, pela lavagem de dinheiro. ele vem para o Rio e volta para os Estados Unidos. E ele volta para os Estados Unidos. E aí ele começa a ter problemas com a política americana, com a justiça americana. Que aí é um problemão. E aí também com o fisco. Que é mais um problemão. Que é um problemão. E denúncias de que o dízimo dele chegava a 25% dos ganhos dos fiéis. Hoje você ainda tem essas coisas. Pois é. Hoje se tornou muito comum, inclusive. Mas naquela época... E era um dinheiro em espécie, não declarado, que saía do país e começaram a perceber que estava também associado com lavagem, tráfico de drogas e coisa e tal. Então, tem uma figura muito importante que é um senador chamado Léo Ryan. Não é deputado? Ele é senador? Ele é senador. Ele é um congressista. Congressista? É um deputado? Eu acho que congressista é deputado. É um congressista. É um político importante. É um político da Califórnia que começa a colher essas denúncias e que começa a puxar o fio do novelo. E ele começa a se sentir perseguido. Saulo, tem uma foto dele, inclusive eu coloquei... Pode ir. Daqui eu não vou cortar, não, porque a gente faz isso ao vivo mesmo. Está o deputado, o Lion... É Léo Ryan. Então, se você quiser... Aí, olha, aquele ali, Carlos. Esse. Exatamente. Esse é o deputado. É o Léo Ryan. Ele começa a levantar tudo aquilo que está acontecendo ali e começa a investigar, fazer uma investigação particular dentro do Congresso americano, tudo mais. Ele começa a se sentir perseguido. Então, ele, em 1974, se muda para Guiana, para aquelas terras que ele estava comprando já. E deve ter comprado a preço de nada. De nada, porque não era nem na capital. Era no meio da mata. Era na mata mesmo. Era no meio da mata mesmo. E aí ele começa um trabalho de abertura, de desmatamento para abertura, tudo mais. Foi um dos iniciantes do inferno do desmatamento. É, exatamente. Mas você tem que ter... Ele já estava um pouquinho atrasado. O Brasil é que já estava entrando lá no Pantanal. Exatamente. Projeto Rondon e tudo mais. Integrar para não entregar. Era o lema. É verdade. Do Projeto Rondon. Essas são divagações nossas aqui históricas. Quem quiser saber mais, procura aí. Só vocês verem e vocês vão encontrar tudo lá. Ele começa a vender... E ele já com esse projeto na cabeça, ele começa a vender a ideia de que ele levaria para essa comuna, para esse núcleo agrícola da Guiana, que passa a ser batizado como Johnstall. não é? Tinha Jones. Tinha George Tal, que era a capital da Guiana. Que é do Jim Jones. Sabe o que eu chamava ele do Jim Jones? Eu me chamava ele muito de Tim Tones. Porque era o personagem do Chico Anís, baseado no Jim Jones. Quem quiser, procura aí no YouTube esse personagem que foi fantástico, do Tim Tones, que ele fez uma sátira em cima dessas... do Jim Jones e de todos esses pastores americanos que punham a família toda para trabalhar junto. Até hoje existe. Tem uma série da HBO, que eu não vou lembrar, os Golden, não sei das quantas, que é absolutamente fantástica, uma série de comédia-drama sobre uma família a lá de Jim Jones, que tem televisão, que eles pregam pela TV. Não era o Rex Humber? Não, não, é uma série nova, uma série que está com duas temporadas. Porque o Rex Humber tinha isso também. Mas é boa, é de gargalhar e de uma crítica fantástica. Fica a dica, não lembro o nome inteiro, é os Golden Farbs, os Golden é o sobrenome deles. Mas vamos voltar aqui. Daí ele vai lá para 1974 e ele começa a ter a ideia de que é de forma? Aí ele começa a regimentar os fiéis que ele iria levar para Jonestown, essa comunidade autossustentável agrícola na Guiana. Fiéis só americanos? Exatamente. Mil pessoas, mil escolhidos. Nos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, cidadãos americanos que iriam para Jonestown. Não foi pessoal lá da Guiana? Não, 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 eram americanos. Americanos. E ele, em 1977, já em 1977, ele chega aos primeiros cinco pioneiros para Jonestown. Só que Jonestown foi um fracasso. Tem foto, viu, Saulo, do Jonestown, quando você encontrar, coloca para mim, por favor. É uma foto geral do que é. essa cidadela de pau de madeira. Isso, de barra. Exatamente. Vai aparecer, a gente vai falar. Jonestown foi um fracasso no ponto de vista agrícola, porque ele não teve uma consultoria de nenhum agrônomo, de ninguém ligado a solo e tudo mais. E era um terreno meio acidentado. não é? Então, quando eles desmataram a floresta, eles perceberam que o solo não dava nada. É esse daí. Põe em grande, por favor. Exatamente. Aquilo ali é Jonestown. Quando entrar grande, a gente vai conversando. Então, e ali era uma terra que não dava... Uma terra árida, está na Amazônia, mas você vê que não dá para plantar isso. Exatamente. É o solo amazônico. O solo amazônico é rico porque ele tem a cobertura vegetal que mantém a umidade. Você tira... E as próprias folhas que criam o humus, as folhas caídas das árvores. Uma hora que você tira as árvores e tira a cobertura vegetal e todo aquele humus, a terra em si não se sustenta para o projeto agrícola. Sem contar que era uma região com muita chuva, porque é equatorial. Então, as águas arrastavam toda a plantação. Então, ali não tinha... Ali nada se planta e nada se corta. Não era viável. E tinha essas casinhas que ele já começou a construir como vilarejos. Exatamente. E aqueles... E vocês podem ver que é bem separado. Ele começa a fazer uma separação entre homens e mulheres, entre crianças e adultos. Não ficavam juntos? Não. E ele começa... Pode voltar para a gente. E ele começa... Um dos grandes problemas dele é que ele começa a separar os casais que chegam. Mas por quê? Porque ele ficava muito de olho nas mulheres. E nos homens também, porque ele era bissexual. É, ele tinha... Tem esse relato. E ele fica muito de olho nas mulheres. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos porque um guarda parou ele, um policial, e ele pegou nas partes íntimas. Ah, é? Essa parte eu não sei. mas tem matéria. É, ele era muito... Ele era muito chapado. Uma pergunta antes de você continuar. Ele era um psicopata? Total. Ele é o quê? Ele é um psicopata? Até o quê? Mata bicho criança. Ele é um psicopata, ele tem aquela ideação messiânica, de ser o messias, de ser o prometido, de ser o líder, de criar normas e condutas para a vida dos outros. E na comunidade era bem assim. Ele separava casais, ele que dizia quem que combinava com quem. Ele determinava as regras sexuais que os casais, que ele determinasse, que ele escolhesse, poderia seguir, quantas vezes poderiam transar ou não. e ele ia criando um secto de mulheres para ele, um harem, onde essas mulheres eram aliciadas em drogas para ficarem dopadas e submetidas aos caprichos dele, que também era um cara que fazia muito uso das drogas. Então, era meio que uma comunidade completamente fora da real. Sem contar que ele sempre... ele promovia uma lavagem cerebral, Beto, porque ele tinha uma rádio em Jonestal que ficava o tempo todo com a pregação dele falando. Então, as pessoas ali trabalhando na lavoura ou em serviços domésticos ou montando essas casinhas, levantando a comunidade com alto-falantes, com ele pregando o tempo todo, às vezes tapes, na época eram tapes, cassetes, com as pregações dele como uma lavagem cerebral com as verdades dele, com o que ele acreditava e as pessoas entrando nisso. As pessoas, quando chegavam, entregavam o passaporte delas, ou seja, elas estavam presas a ele, necessitavam ser transportadas para lá, porque era um lugar que não dava para fugir. Ninguém fala inglês. Entende? Até que a Guiana podia falar porque era inglesa. Eles falavam inglês, sim. E ele tinha muito... E ele entrou com tudo isso na Guiana através de muito suborno nessa recém... Para o governo da época. Sim, para esse governo. Porque, inclusive, o senador, o Leo Ryan, chega a fazer... pede uma citação em termos de embaixada, em termos de embaixada internacional, para que o presidente, na época, que eu esqueci o nome, o presidente da Guiana, respondesse o que estava acontecendo ali. Porque, através de muito suborno, através de... Porque eles eram só americanos. Só americanos. E entrou muitas armas também. Ele tinha um certo exército dele. Ele tinha um exército. Ele deixa claro que ele precisava para se proteger, ele precisava de um exército. Então, entrou armas, armamento, entrou equipamento de rádio, antenas e tudo mais, e isso teve que entrar de alguma forma. Para ele ter controle. Exatamente. Entrou via legal. Como é que... Desculpe, como é que uma pessoa consegue levar mil pessoas para você separar do seu marido, do seu filho? Como é que essas pessoas têm? Essas pessoas eram pessoas de baixo poder aquisitivo. Ah, é assim? A maioria deles eram já... Eram populações vulneráveis. Muita gente foi enganada, então? Muita gente foi enganada. E ele... E tinha um histórico assistencialista dele, que imaginavam que ele ia fundar uma sociedade melhor. E ele começa também para captar essas pessoas, para recrutar essas pessoas, ele começa com essa ideia socialista, que ele também estava sendo perseguido pelo imperialismo americano. e ele começa a identificar o Senado americano como um anticristo, que quer perseguir. Que quer perseguir. E ele chegava a vender a ideia de que eles teriam a ajuda da União Soviética. Uau! Ele foi longe, porque ele também foi se inflando, ele também foi crescendo no delírio dele. E as pessoas vão ouvir aquilo que ele estava falando, não tinham como checar nada, acreditavam. A pessoa ouvindo aquilo 24 horas por dia, criando uma comunidade onde ele ia ser uma comunidade do futuro, dentro daquela ideia messiânica do início dos anos 70, dentro daquela ideia utópica, dentro daquele mundo de escolhidos, porque eles se viam escolhidos. Aquela imaturidade afetiva. Num lugar paradisíaco. Quando eles chegavam lá, logo eles começaram a perceber, eles percebiam que não era bem assim. Porque uma coisa é você pregar isso na Califórnia e outra coisa é você estar no meio da floresta amazônica. Então, eles começaram a perceber que não era bem assim. Só que eles estavam... Aí eles estavam prisioneiros, porque eles não conseguiam sair, eles não conseguiam chegar a lugar nenhum. E nem fugir, não é? Nem fugir, nem nada. Esse exército que ele tem lá dentro. Ele tem um exército que controla as pessoas, ele começa a criar castigos, castigos. Ele tinha as famosas caixas. Eram caixões de madeira com respirador que quem desobedecesse passava 48 horas. Para. Uma santa aquisição. Total. Ele controlava... Ou seja, além de psicopata, é um sádico. Sim, um sádico psicopata. Sim, sim. Ele trabalhava com esses castigos para amedrontar também todos. Quem ousava questionar a autoridade dele. Ele trabalhava muito com, além disso, de aliciamento de menor e de mulheres, ele trabalhava tráfico de drogas e coisa e tal. Ele trabalhava também muito com a ideia de privação de sono. Então, ele não deixava. Nossa. É. Para ter alterações de consciência mesmo. É um torturador mesmo. Exatamente. Ele trabalhava com privação de sono, coisa e tal. Bom. Isso lá em 74, 75. Aí já estamos em 75 para 77, a gente já está em Jonestal. Sim, não, isso sim. Mas as pessoas... Porque tudo acontece em 78, não é? 78. Mas ele ficou ali quatro anos exercendo esse seu fascínio doente. Exatamente. Bom. O que acontece aí no desenrolar da história é o seguinte. O Congresso americano permite que o congressista Léo Ryan vá fazer... Junto com a imprensa americana vá fazer uma visita então a Jonestal para ver o que estava acontecendo ali. Não é? E eles vão. Não tem um fator antes que um filho dele foge? Que é o filho biológico, o único filho biológico que ele tem. Ele consegue fugir? É ele que atiça o congressista? Exatamente. Não, não é um filho biológico dele. Eu li que era o tal do filho biológico. É um... Até tem aí as fotos dos únicos dois filhos que sobreviveram. É o Jim Jones Jr. É o... É um... discípulo dele, um obreiro dele que tinha dado o filho dele para o Jim Jones... Então, é que eu li que ele, na verdade, não, esse é um dos filhos, é um filho adotado, dele é um filho afetivo, o Jim Jones Jr., deve ser o primeiro filho, uma vez que é o Jr. Apesar de que eu sou... O nome do meu pai é o segundo filho. E tem um outro filho dele que é um de olho azul. Eu tinha lido, eu li, porque como tem muita informação sobre ele, nem todo mundo totalmente cruzado, tem uma mulher que escreveu um livro que é uma das sobreviventes, esse daí. Esse daí seria um filho que ele descobre que ele é filho de um estupro de uma mulher dentro de lá de dentro. Pode ser. E é esse que teria saído, ido para os Estados Unidos, conseguiu fugir. Porque, na verdade, não foi um só que fez essa denúncia. Existia um obreiro dele que ajudava... Também fugiu. Que ajudava ele a fazer o tráfico de dinheiro e coisa e tal, que denuncia ele porque ele quer o filho de volta. que o Jim Jones tinha pego para ser filho dele e herdeiro dele. E aí, como ele se recusa a dar o filho, ele vai, ele corrobora na investigação do Léo Ryan. O Léo Ryan consegue autorização para ir visitar Jonestown com a imprensa. e ele vai. E ele é levado para Jonestown. Ele chega no aeroporto de Georgetown, tem uma comitiva, levam ele para lá, ele visita tudo. No primeiro momento, ele é recebido calorosamente. Mas um dos fiéis ataca ele com uma faca. O congressista. e ele se vê obrigado a sair de lá, eles levam ele de volta. E quando ele chega na pista do aeroporto, eles são fuzilados. Tem os três, tem os quatro que foram fuzilados em foto. Por favor. Eles foram fuzilados. Eles são fuzilados. E horas depois é que vem o inferno total. Exatamente. É no mesmo dia tudo acontece? Tudo no mesmo dia. É incrível. Eles são fuzilados na pista. Foi o dia que ele vai fazer a visita. Ele sofre esse ataque, porque até então os fiéis viam... Olha os quatro ali. Está vendo? A esquerda. Exatamente. Você pode pôr grande um pouquinho, por favor? A esquerda é o congressista. Esse segundo, eu acho que tem cara de jornalista, mas não sei se é. São jornalistas. São jornalistas? Tem cara de aqueles apresentadores, sabe? Dos horários nobres, tal, americano. Então, o da esquerda total ali é o congressista que morre nesse dia. Esses outros três também morreram. Tinham mais pessoas com eles, mas só esses quatro que morreram. Acho que eram 11 pessoas. Eles são fuzilados, Bento. Pode voltar para a gente. Na pista do aeroporto. Por esse exército dos Gijones, por essa milícia aí. Bom. E aí, nesse momento, já estava... E aí, nesse momento... Ah, eu acho que vale a pena falar uma coisa antes que é muito interessante. Por que ele vai chegar nesse ponto? Durante... Havia um ritual em Jonestown, comandado por Gijones. Havia um ritual eventual que ele chamava de Noites Brancas. As famosas Noites Brancas. O que era isso? As Noites Brancas eram assim. As pessoas se reuniam naqueles galpões, de coletivos, que eram de almoço, do culto, tudo mais. E ele fornecia uma bebida alucinógena para todos tomarem. Porque ele dizia que com essa bebida, com essa beberragem, eles estariam alcançando... O nirvana. O reino celestial. Exatamente, o nirvana. O reino celestial. E eles já tinham esse hábito, desse ritual. Então, nesse dia, em novembro de 1978, depois da visita do congressista, e, consequentemente, depois do atentado, que eles são levados embora e eles são fuzilados na pista, ele reúne as 900... Mais de 900. 908 pessoas. Quase mil pessoas. Quase mil pessoas. E ele começa, e ele começa, pelos alto-falantes, tudo mais, a falar que agora eles seriam todos dizimados por conta da morte do congressista na pista do aeroporto e que a melhor saída que eles teriam para não ver os filhos sendo mortos e sofrerem qualquer tipo de retaliação seria que eles tomassem o veneno para que eles atingissem o paraíso. Mas ele tinha quantidade de veneno o suficiente? Tinha. Ele já estava pensando nisso. Não, ele trabalhava com isso, ele tinha um verdadeiro fascínio com a morte. Mas ele já estava desejando que todo mundo morresse. É, ele tinha... Para você do nada, falar, gente, a gente vai ter que se matar agora. Então, vamos tomar aqui, ele precisa de uma quantidade. Eu quero dizer o seguinte, é premeditado. É que um dia pode não ter sido escolhido. É, não, ele já tinha essa obsessão pelo suicídio por morte há muito tempo e ele tinha um acesso a cianeto. Então, ele fez essa beberragem com cianeto para toda a comunidade beber. Não só o cianeto, porque depois, quando eles fazem a exumação dos corpos, tem também a aplicação, vários corpos tem marcas de injeção que ele aplicou também. Tem gente que também levou tiro do exército. Porque teve gente que não queria tomar. Sim, porque, na verdade, a morte com cianeto é uma morte que não é nada fácil. Então, não foi um suicídio coletivo, foi um assassinato. Foi um massacre. Alguns se mataram, alguns se beberam, alguns se meteram, outros beberam e foram injetados com... As pessoas foram obrigadas a tomar. Não é, por exemplo, como o outro suicídio coletivo lá, que era para ver o Cometa Halley, que ia passar um ET, acho que em 2000 e pouco, que acho que morrem umas 40 pessoas. Também nos Estados Unidos, que é aquele homem com os cabelos para cima. E ali as pessoas quiseram, tomaram, conscientes, a data foi escolhida, foi todo mundo junto, todo mundo com aquela roupa branca. Eles foram cogidos. Vamos pegar o ET. ali essas 904 pessoas, porque não tem mais os quatro que morreram, ninguém tomou o veneno porque estão louco para morrer. Não, eles foram coagidos. Eles foram obrigados a ter um assassinato. Eles foram coagidos. E muitos beberam, muitos provavelmente devem ter bebido voluntariamente. Só que é uma morte, só que assim, são mais de 900 pessoas. Então, você imagina... Mas eles se matariam se não tivesse tido esse papo antes? Não sei. Então, por isso que eu digo... A gente não sabe. Não, claro, ninguém sabe. Mas eu digo, dessas pessoas aí, mesmo que se tomaram, ah, então vou tomar esse veneno, estou com vontade, ele foi levado até o desejo de tomar. O que eu quero dizer é o seguinte, talvez essas pessoas não quisessem, não são suicidas, como aquele grupo. Não, não. Sim, sim. Depois, lá em 2000. E eles, alguns que começaram a ter reações ao cianeto, como espumação de boca, coisa e tal. É um sofrimento, não é? Sim, é um sofrimento, porque cianeto queima. Foram injetados de narcótico. De narcótico. Para... Narcótico mesmo, para a pessoa adormecer, não sentir dor. E os que não quiseram tomar, que começaram a ver tudo aquilo, porque, afinal de contas, são 900 pessoas, é gente para caramba, começaram a levar tiro. Porque o que... Porque, na verdade, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, exatamente o que você tem é um laudo pericial dos corpos. Porque até o exército se matou? Até o exército se mata. Eu mato você, depois me mata. Exatamente. O Jim Jones morre como? Então... A mulher dele? Tomou veneno. A mulher tomou veneno. E ele tem duas versões. Que ele tenha se dado um tiro ou alguém tenha dado um tiro nele. Ou seja, ele morreu de tiro. Ele morreu de tiro, porém, porém, a perícia mostra que ele também estava com altas doses de barbitúrico, não de cianeto. Que ele também tinha tomado altas doses de barbitúrico, porque ele tinha já esse hábito e ele era viciado nisso. Então, ele já tinha no corpo dele altas doses de barbitúrico capaz de matá-lo. Mas ele também leva um tiro. E fica só uma pessoa, não é? Fica um... Parece que dois conseguem fugir. Tinha uma mulher que estava... Onde? Ela estava comprando comida lá na cidade? Tem duas pessoas que... Dois jovens de uma mesma família que conseguem fugir. Ela já escreveu um livro. E são esses que, mais ou menos, vão contar o enredo desse final aí, dessa loucura final. Quando, então... Mas eles não estavam na loucura final. Não, eles fugiram. Eles estavam escondidos. Uma estava fazendo compras na cidade. Talvez seja longe, ela tinha que dormir e voltar no dia seguinte. Então, ela não viu essa história. Vamos nos matar. Ela conta, no livro dela, se não me engano, muito como era o John Stahl. Não, porque não. Podia estar... Vamos todos nos matarem. Vamos, mas eu vou comprar comida e já volto. Não iam deixar a mulher embora. E algumas pessoas que tentaram fugir para a floresta foram caçadas e mortas. Dois conseguiram escapar apenas. Entendeu? Só apenas dois. E eles que relatam tudo. E eles que vão chamar. Quando eles chegam, eles veem todos aqueles corpos. É depois do World Trade Center, em 2001, esse é o maior atentado contra americanos. Sim. Até 11 de setembro era considerado o maior. É porque é um atentado contra americanos, uma vez que só tinha americanos. E, de novo, eu digo aqui, a minha sensação que eu tenho é que você vai tomar... Se bobe, abrem a boca do cara e tacam dentro da boca dele. Você vai tomar esse veneno e acabou. Você sabe que tem uma coisa muito interessante nessa história? Que, depois disso... Bom, eu me lembro... Então, agora eu vou falar um relato meu. Eu me lembro, em 1978, quando veio isso. Quando aconteceu. Eu lembro disso. Foi uma coisa que chocou. Porque era uma loucura. Ainda mais perto do Brasil. Era uma loucura. Aqui do lado, na Guiana, um americano veio para fazer uma comunidade agrícola, utópica. Comunista. de cunho. E ele faz essa coisa toda. E as pessoas... A gente não entendia direito, num primeiro momento, se as pessoas tinham cometido suicídio espontaneamente ou tinham sido assassinadas. Como é que foi essa mecânica toda? Depois isso veio vindo. Porque a gente também vivia um regime fechado aqui no Brasil. E lá na Guiana também havia acontecido a independência da Guiana, mas também estava na mão de militares. Então, eram informações muito veladas. Os que tinham ido lá do Congresso americano tinham sido assassinados na pista. Então, a gente nunca ficou muito claro na época. Depois foi se desvendando, coisa e tal. E esses corpos foram reconduzidos para os Estados Unidos. Alguns cremados. Até muito pouco tempo atrás... Muitos não foram reclamados. Até pouco tempo atrás tinham as cinzas em algumas funerárias dessas pessoas aguardando alguma providência. Aqui no Brasil, se você não busca depois de um X mês, eles jogam no jardim, geralmente. Exatamente. Lá ficou um tempo, em algumas funerárias. Enfim, essa história ficou muito macabra. Mas o que a gente vê é que não cessou por aí, em termos de lavagem cerebral, essas seitas continuaram existindo, continuaram regimentando fiéis. Só que, nessa proporção, foi, de fato, escabroso. Você viu que lá na Guiana eles têm uma parte da sociedade que quer... Porque a floresta tomou o lugar. Ah, sim. E eles querem fazer daquilo um campo de visitação. Sim, eles querem fazer um turismo daquilo. Um turismo. Aí até uma pessoa falou, porque você pode visitar campos de concentração. Eu visitei campos de concentração. Porque, historicamente, ele é importante até para você entender até onde o ser humano chegou. O que você acha que tem... Porque, assim, eu acho que campo de concentração é uma coisa. Quando você visita o campo de concentração, você sente o vazio da vida. É feito por um seitizador, um Jim Jones com tamanhos maiores, que consegue ser cruel, mal, e até onde o ser humano pode chegar. Eu acho que aquilo faz a gente refletir muito sobre o que podemos ser. Eu acho que o campo de concentração é um pouco diferente do John Stahl. Você acha o quê? Que o John Stahl deveria ser um centro turístico? Olha, Beto, acho que a grande diferença é que um campo de concentração foi uma política de Estado. Sim. Por isso que ela é tão destruidora. Ela é uma política de Estado, é uma política patrocinada por um governo. John Stahl, não. Agora, algumas pessoas que estiveram lá têm o relato de eles terem encontrado algumas coisas arqueológicas ali. Primeiro porque acho que não tem muito mais o que se achar ali, porque, como você falou, a floresta tomou conta. Ela volta. E era de madeira, era quase tudo de madeira. Poucas coisas sobreviveram àquilo ali. Por exemplo, eles encontraram um trator. Tem o relato de ter encontrado um trator que provavelmente deve ter sido o trator que arava a terra e que levava o carreto de pessoas para dentro e fora dessa área da floresta que precisava de um trator. encontraram também tanques de metal que eram preparadas as substâncias para as famosas noites brancas e, provavelmente, foi o tanque que foi usado para a preparação do suicídio em massa do cianeto. Eu acho que ali tem pouca coisa, na verdade, para ser buscada. Acho que sempre cabe a pergunta se, de repente, não tem o perigo de eles recriarem um pouco aquilo, até para se tornar um atrativo turístico. E trazer o louco de volta, ainda para esse atrinho. E criar um turismo macabro, do qual não tem sentido, e que eles sejam obrigados a fazer uma recriação para atrair o turismo. Concordo 100%. Isso não é um turismo, nem um turismo histórico. Eu acho que ali deveria ser feito... No máximo, você pega esse tanque e leva para o Museu do Crime, em Chicago. Acabou. Olha, esse é o tanque do Jim Jones. Eu acho que o local mesmo deveria ser preservado, porque, afinal de contas, em termos até... É uma floresta. Ecológicos. Deixa a floresta lá, deixa a floresta limpar aquela cena tão horrível. E era tudo muito... O campo de concentração não. O campo de concentração tem uma estrutura, muito já... É o que você falou, é uma política de Estado, é uma coisa de guerra. É quando você anda por Berlim, principalmente oriental, que ela ainda não foi toda... Você vê o buraco das balas. Você sente até onde o ser humano vai. Eu acho isso importante, quando você tem essa conscientização através do real ali. O Jim Jones é um cientizador, psicopata maluco, que não merece para mim um museu por ele. Não, não merece. Eu acho que a gente está falando dele aqui exatamente porque foi um grande crime dos anos 70, uma coisa absurda, que é muito pouco falada hoje em dia, quase nem falada. E é assustador porque pode acontecer. E, exatamente, a gente tem que voltar a falar disso para alertar as pessoas, os jovens, que têm essa concepção de entrar em seitas fanáticas, nessa maluquice toda, messiânica, transcendental, a busca da figura de um líder, de um pai, porque isso é muito humano, essa busca pela ideia do pai totalitário, do pai que nos conduz, que nos leva. Que fica com a minha responsabilidade, eu não preciso resolver, ele me diz para onde eu vou. Exatamente. Por isso que também aqui eu postei alguma coisa no meu Instagram essa semana, justamente para estar falando aqui, eu dei uma lida no texto fantástico do Freud, O Mal-Estar na Civilização, que eu dou de dica para vocês lerem, que é um texto, não é um texto pesado, é um texto que vale a pena ler para entender qual é essa mecânica da massa, por que as pessoas se aglutinam em torno de um líder e seguem ele míticamente até qualquer finalidade. Essa ideia mítica, essa ideia de perda de consciência individual e se alienar no coletivo. Porque é no coletivo que as pessoas se alienam. Ah, sim, porque quando você se individualiza, é uma coisa que eu aprendi com a polícia, por exemplo, quando tem essas torcidas uniformizadas e tudo mais, a polícia para os ônibus, que vem estando aquela coisa horrorosa, às vezes, está todo mundo doido aí dentro, e aí eles param e individualizam, te fazem aquela batida para você voltar a entender o seguinte, você está se sentindo forte, você está cheio de gente do seu lado, é, estamos juntos. Se você for preso, você vai preso sozinho. Exatamente. Se você matar alguém, você matou sozinho. Se você fizer um crime, é solitário. Então, meu amigo, volta a lembrar que você é um e você não é um todo, porque o todo não vai estar com você. A hora que a bomba estourar, todo mundo corre, e se você tiver, eu te pego. Então, é importante você ter essa consciência individual. Porque... E aí que eu digo do Jim Jones, que tem uma coisa assim, pelo que você está me relatando aqui, as pessoas... O próprio nazismo, ele era algo que carregou o coletivo em torno de uma ideia e de um ideal. Exatamente. As pessoas fizeram, as pessoas estavam ali por um ideal destruidor, maluco, nojento, mas por um ideal horroroso. No Jim Jones, por enquanto, as pessoas chegaram lá e não sabiam nem, às vezes, para onde estavam indo, foram enganadas, eram os italianos indo para o Brasil achando que iam trabalhar e estavam sendo escravizados. Também, logo depois da abolição. Então, você tem uma enganação. O Jim Jones também engana aquelas pessoas. para conseguir o seu rebanho, o Jim Jones enganou. Ele enganou. Então, tem gente ali, porque o próprio Hitler da vida, no final, o povo estava matando o alemão que não queria lutar. Exatamente. É um absurdo. Então, ali não. Por isso que eu acho que não cabe essa comparação ao campo de concentração de Jonestown. E eu acho que essa coisa que você falou do povo alemão, fazendo esse recorte, porque, quando o Freud escreve O Mal-Estar na Civilização, é de 1929 para 1930. Estava começando a surgir com força, com muita força, o fascismo, o nazismo na Itália e na Alemanha. Então, ele já percebe e ele já fala como, antes de eles tomarem o poder, eles já estavam aglutinando essas pessoas Nesse processo de dissolução da consciência individual. Exatamente. E no final do nazismo, em 1945, a famosa Batalha de Berlim, que você falou, que era irmão contra irmão, essa é uma necessidade muito grande da gente sempre rever que, assim, não dá mais para a gente viver dentro de uma nação de ele contra eu, eu contra ele. Estamos todos no mesmo barco. Não é porque você está na popa que você vai ser poupado. Estamos todos no mesmo barco. Então, assim, ou nos unimos com ideais elevados e criamos uma coisa efetiva, ou vamos estar fadados a sermos divididos, conquistados, e dissolvidos, e penalizados para o futuro. Então, essa ideia do Jim Jones vale muito a pena como uma reflexão. E sobre essa parte nazista, eu indico o filme As Últimas Horas de Hitler. É fantástico. É absurdamente fantástico. E tem a cena, inclusive, do alemão tentando fugir do inferno. E ali vem o outro alemão e os garotões e falam para esse cara, pronto, você vai, não, não adianta, não tenho o que lutar, eu nunca nem... Porque as pessoas não sabem, mas alemão contra o sistema também ia para o campo de concentração. Sim, sim. Não era só... Era judeu, gay, você tinha o alemão, cigano, comunista, era um grupo de pessoas. E, quando acaba a Segunda Guerra, só para deixar claro, os gays continuaram presos, porque ser gay era um crime. Só foram reconhecidos, acho que em 2011, se não me engano, como vítimas da guerra. Até me perdi, mas vou voltar rapidamente. E aí ele aparece, chega um garotão e o cara está fugindo. Gente, eu vou morrer se eu ficar aqui. Eu não quero essa guerra, já acabou. Vamos entender que acabou a guerra? Aí o menino pega e dá um tiro na cara do cara. É assim, não, então você não é alemão. E pá. E aí ele corta para o Hitler lá embaixo, no bunker dele, enlouquecido, achando que já ganhou a guerra, que vai ganhar, que quem está comigo, está comigo. E tem um suicídio coletivo dentro do bunker do Hitler, no final. Tem. Tem um suicídio, tem uma coisa de... Tem, tem, porque eles... Mas aí é o que eles querem. Sim, e eles querem, porque, segundo eles, não existe possibilidade de um mundo sem o nacionalsocialismo. E o Hitler tinha medo de se tornar, como Napoleão, um corpo em exibição. Um corpo em exibição, um troféu. foi depois... Dizem que ele... Tanta lenda urbana em torno do Hitler. É, mas... Esse vale um capítulo a parte. Esse vale um capítulo a parte. Esse daí é fantástico. Tem gente que fala que veio ali na Argentina, no Chile. E tem um bunker em Bariloche. Bariloche. Até hoje ele está vendo. Tem. Tem lá. Bom, Carlos, muito obrigado. Falamos... Carlos e eu começamos a conversar e eu falei assim, acho que o Jim Jones dá uns 45 minutos, uma hora e dez. A gente conversa, a gente é conversador. Obrigado. Porque tem muita coisa e é tão atual em certos aspectos que a gente vai aderindo aí. Em breve a gente vai estar... Esse programa que você está assistindo é porque as lives estão, por enquanto, de férias. Então, com certeza, daqui a pouco, o Carlos já está comigo aqui ao vivo. De verdade. Muito obrigado. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, comentar. Marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.